Olá meus webspectadores começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos dar continuidade aí ao nosso Gameplay Digloot faz tempo já que eu não jogo isso aqui faz tempo que eu não jogo deixa eu ver se eu lembro como que joga ainda então vamos lá E aí rapaz do céu ele não pode deixar ele cair agora que eu lembrei e como ele vai vir por aqui primeiro então pelo que a gente viu ali né Beleza vamos ver agora Ah não cara Tá deve ter alguma coisa aqui pra ai não tem Ah tá não eu tô viajando a maionese aqui cara derrubamos essa pedra aqui ó mais essa aqui é só que agora já fiz cagado vou ter que começar porque eu já fiz cagado vamos dar um restart aqui Beleza agora a gente vai derrubar essa aqui depois derrubamos essa aí agora sim Agora a gente pode Ele vai até o final e volta Vamos ver aqui agora Vamos derrubar essa aqui Esse aqui eu também vou ter que derrubar Ih mas agora complicou aqui É aqui acho que ele vai cair aqui Hum Uh a gente pode fazer isso aqui também pra dar uma amenizada ali Beleza vamos ver que vai dar Tranquilo Uh a gente pode fazer isso aqui E aí 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 Ah Fiz abobrinha aqui rapaz Eu acho É Ficou preso ali Bom Enquanto a gente pode ver o lugar que estão as outras Outra caixinha aqui Ah tá aqui Vou ter que dar um restart aqui Agora tá sendo até mais rápido Tchau 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 Beleza Ai, só que tem um porém agora aqui também Ah não, beleza Vamos bem Vamos lá Ixi, aqui deu ruim Eu acho que eu vou cair e vou morrer aqui É, vou morrer mesmo Eita nóis Olha que ele mudou, cara Era um... Era um cavalo ali, né E de novo eu acho que eu vou cair aqui Ah não, ela tem uma escada Agora aqui que tem que prestar bastante atenção Vamos ver Ah, você tá brincando, velho do céu Eu não creio nisso Deixei a caixa pra trás Vamos lá, de novo Agora um cavalo aqui de novo Aí, agora aqui que eu não posso vacilar Vamos lá, tchau Vamos lá, tchau E aí, tchau Beleza Aí Demorou, mas conseguimos Vinte e oito Vamos ver aqui Agora eu não sei para que lado A gente vai Ixi, deu ruim aqui já Ou não Ah, rapaz E aí Ah, rapaz Bom, por enquanto Eu acho que fiz cagadinha aqui É, vamos ver aqui 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 Bom, já pegamos Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Vamos ver aqui Ai, subiu Ai, subiu Esse foi fácil Agora a gente tem que matar Um soldadinho Um soldadinho, né Tá Vamos ver aqui 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 Vamos ver aqui